evento que chama usuários contumazes do Arquivo Nacional para falar sobre o objeto de pesquisa, o processo de pesquisa, os problemas que eles podem ter encontrado e trocar aqui com a instituição e deixar também registrado o caminho da pesquisa deles. A gente vai falar hoje com Pedro Lapera, ele é doutor em comunicação pela UF, pesquisador da Biblioteca Nacional e pesquisador pelo Programa de Pós-Graduação no Cinema da UF. Isso, né? Então, por favor, Pedro, seja bem-vindo. Muito obrigado. Primeiramente, boa tarde a todos e todas presentes. Eu fiquei muito feliz com o convite, principalmente pelo fato de ele ter partido das pessoas do atendimento, porque eu acho que isso é fruto da relação que eu construí com eles ao longo do meu processo de trabalho de campo. Então, fico muito feliz que a minha indicação tenha partido deles. E uma coisa que eu gostaria de falar antes de a gente começar o nosso bate-papo é que eu sempre fui muito bem atendido, em todas as instâncias, em todos os níveis, por todas as pessoas. Então, o que vai ser falado aqui são algumas considerações no plano institucional. Por favor, ninguém tome isso por um lado pessoal. É uma coisa, na verdade, que eu sei que são questões de ordem estrutural e todos nós, enfim, pesquisadores, sabemos que os servidores, os funcionários que trabalham nas instituições de pesquisa fazem, desempenham sua função com muito sacrifício. Então, gostaria de destacar isso num primeiro momento. Eu, antes de falar da minha incursão no acervo do Arquivo Nacional, eu queria falar um pouco do meu projeto de pesquisa, para vocês entenderem um pouco da minha trajetória e o porquê eu vim parar aqui, né? Eu, na verdade, eu tenho dois projetos de pesquisa. Um projeto de pesquisa eu desenvolvo institucionalmente, na Biblioteca Nacional e no PPG CineUF, que, na verdade, eu vou ler até o título para vocês, é o título oficial, né? Por uma Babel de Sensações, Repertórios, Consumo Cinematográfico e Hierarquização Social no Rio de Janeiro, 1896-1916. É um projeto que eu venho desenvolvendo sobre consumo cinematográfico durante a Primeira República e eu me debrucei principalmente sobre o acervo da minha instituição, que é a Biblioteca Nacional. Eu pesquisei muito periódicos e eu fui fazer pesquisa mais tarde em outras instituições, inclusive aqui no Arquivo Nacional. Além disso, eu pesquiso também censura durante a ditadura civil-militar, então eu faço também um trabalho de campo uma vez por ano, eu passo uma semana na sessão do Arquivo Nacional em Brasília, pesquisando o fundo da divisão de censura de diversões públicas, mas isso é um outro projeto que eu desenvolvo. Aqui no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, eu fiz esse trabalho de campo de sete meses, entre agosto de 2018 e março de 2019, né? Eu, na verdade, eu me debrucei sobre o fundo, na verdade, não é um fundo, é um grupo de trabalho que foi feito nos anos 80, mas é chamado de GIF. E por quê? Porque o Arquivo Nacional, ele guarda documentos referentes a uma função do Estado republicano que me interessa muito, que é censura. Ao longo da República, o Estado brasileiro exerceu ativamente a função de censura e essa documentação, em diferentes níveis, é guardada pelo Arquivo Nacional, seja referente não só ao período da ditadura civil-militar, mas também à Primeira República, era Vargas, que foi o fundo do Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Eu avaliei, nesse processo, cerca de 750 caixas. Eu fiquei, na verdade, vendo esse material e eu fui, na verdade, fazendo uma identificação muito primária, na verdade, assim, eu fui vendo o que tinha, na verdade, para me localizar no acervo e eu achei alguma coisa de censura, de fato, porque quem fazia, lembrando, e aí eu acho importante, quem fazia censura durante a Primeira República era a polícia. Havia uma delegacia, que era a segunda delegacia auxiliar, que era especializada em, na verdade, não só em censura, na verdade, ela era o que se hoje se chamaria uma polícia de costumes, né? Então, na verdade, censura, adversões públicas, prostituição, jogo. Havia, na verdade, várias funções que eram exercidas por essa segunda delegacia auxiliar. Só que esse fundo da polícia, ele está disperso dentro desse fundo do Ministério da Cultura, aliás, Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Por quê? Porque na estrutura da administração pública da Primeira República, a polícia ficava submetida, em parte, ao Ministério da Justiça, a polícia do Distrito Federal, né? Lembrando que o Rio de Janeiro era a capital. Então, boa parte desse fundo, ele foi herdado por esse fundo maior do Ministério da Justiça. E, além desse fundo da polícia, várias outras instituições que também eram ligadas ao Ministério da Justiça. E aí, curiosamente, eu não sabia disso, eu descobri que a própria Biblioteca Nacional era ligada ao Ministério da Justiça. E tem documentação da biblioteca aqui. Então, eu fui, na verdade, fazer esse trabalho de campo. E eu, na verdade, assim, eu dividi essa documentação, assim, isso foi uma divisão minha, em dois tipos de documentação. Tinha, de fato, uma documentação, assim, extremamente relevante para a história de várias instituições. A gente tem, nesse fundo GIF, dentro dessa parte desse GIF, que é o fundo do Ministério da Justiça e Negócios Interiores. A gente tem documentação referente ao Instituto Nacional de Educação, a Fiocruz, a Biblioteca Nacional, ao próprio Arquivo Nacional. Vocês têm documentação de vocês nesse fundo do Ministério da Justiça. Eu estou com uma certa dificuldade, mas várias instituições que tiveram muito peso ao longo da Primeira República foram, na verdade, os fundos delas foram acolhidos por esse GIF e estão, em parte, especificamente no fundo do Ministério da Justiça. Então, uma coisa que me chamou muita atenção, além dessas instituições, esse GIF também herdou várias documentações referentes a instituições de ensino. Escolas de direito, escolas de medicina, tem coisa da Faculdade de Medicina da Bahia, tem coisa da Faculdade de Direito de Recife, então, coisas do século XIX, do século XX. Então, é uma documentação muito complexa, muito vasta, com diferentes funções, que estão, na verdade, dentro desse fundo do Ministério da Justiça. Eu, sinceramente, não entendi muito a lógica de como isso foi parar especificamente no fundo do Ministério da Justiça, até porque eram faculdades. Então, na verdade, assim, em tese, enfim, eu acho que estariam mais ligadas à questão da educação, o Ministério da Educação, enfim. Mas, assim, o fato que temos é que essa documentação está nesse fundo do Ministério da Justiça e Negócios Interiores. E, diante disso, ah, lembrando, também tem Corpo de Bombeiros, Força Policial do Rio de Janeiro, Brigada Policial, o que seria, mais ou menos, hoje, uma guarda municipal, assim, é que, na verdade, como a gente era Distrito Federal, todas as forças policiais, Corpo de Bombeiros, toda essa documentação foi parar nesse fundo do Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Então, e aí, eu fiz aquela identificação, assim, muito primária, assim, pra me localizar mesmo no acervo, encontrei algumas coisas ótimas, assim, encontrei, assim, aí falando de curiosidades, né, encontrei uma carta do Pascoal Segreto endereçada ao delegado de polícia, não me lembro o nome, falando sobre pagamento dos censores aos teatros dele, ou seja, havia uma relação entre os donos de espetáculos e a polícia, então é interessante ter isso em mente. Achei documentação de expulsão de estrangeiros também, que foi uma coisa muito bacana, assim, e eu, como eu tinha um certo tempo, eu li alguns desses processos, né, então, eu descobri alguns processos de expulsão de estrangeiros foram motivados por exibição de filmes, foram motivados por projeções cinematográficas, exportações de filmes que não deveriam ter sido, que não deveriam, na verdade, ter sido recebidos pelo Brasil, então havia, na verdade, uma preocupação muito grande na Primeira República com essa questão da importação de ideias, sobretudo ligadas a socialismo, comunismo e anarquismo, havia, na verdade, uma grande vigilância em relação a essas ideias, e isso se traduziu nessas expulsões de estrangeiros, então, eu vi alguns desses processos, né. Tem muito também, nesse fundo do Ministério da Justiça, documentação portuária, e aí, uma dúvida também que eu tive, porque eu sei que o Arquivo Nacional recebe uma demanda muito grande de pessoas procurando questões de naturalização, questão de prova de parentesco, então, eu acho que disponibilizar esse acervo para uma população que está preocupada, enfim, com essa busca, enfim, formal mesmo, dentro desse fundo específico do Ministério da Justiça, tem as listas de passageiros de navios estrangeiros, tem várias listas, então, eu acho que seria, de repente, interessante de pensar, de repente, não sei, uma digitalização desse acervo, porque tem, eu considero esse acervo, embora não relevante para a minha pesquisa, mas, socialmente, no momento em que nós estamos, bastante relevante. Então, assim, diante desse GIF, que, na verdade, é o fundo do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, eu, na verdade, eu fiquei com algumas ideias, e, de repente, sim, falar com vocês, é bom que tenha pessoas do tratamento aqui que vão poder, inclusive, não só me situar, mas também a gente pensar junto. Por exemplo, como já foi feita uma identificação desse material, mas essa identificação, quando a gente chega à sala de consulta, ela não está totalmente. Na verdade, o que a gente tem é uma divisão dentro da estrutura administrativa dos ministérios, e tem lá Ministério da Justiça, primeira e segunda sessão. aí tem algumas das funções, mas não tem, por exemplo, nem, assim, quais são as instituições que estão neste fundo. Então, de repente, fazer um trabalho que seja um trabalho bastante inicial, assim, para pelo menos recuperar essa identificação que foi feita inicialmente, porque tem, na verdade, quando a gente pega as caixas, por exemplo, Biblioteca Nacional, estava lá bonitinho a folha de rosto, Biblioteca Nacional. Então, a gente sabe que está identificado, mas fazer essa conexão com o instrumento de pesquisa que está lá disponível para o usuário, que é para, pelo menos, assim, ah, não, tem coisa referente ao Instituto Nacional de Educação, tem coisa referente à Capitania dos Portos, à Administração Penitenciária. Então, é para, pelo menos, não ter essa lacuna, assim. Por exemplo, quando eu vim em julho marcar o atendimento, é o que estava lá. Tinha, assim, polícia, contabilidade, administração judiciária, mas não tinha, na verdade, sequer as instituições que estavam nesse fundo. Eu encontrei, por exemplo, um material extremamente valioso para a história da minha instituição, assim, da instituição onde eu trabalho. Eu fico muito feliz com isso, inclusive. Eu encontrei, nesse fundo que eu trabalhei, o processo de prestação de contas da construção do prédio da Biblioteca Nacional. Isso é extremamente relevante como documentação institucional. Inclusive, eu até, mesmo não sendo a minha área, mesmo não tendo o objetivo de achar esse material, eu quero, em algum momento, tratar essa documentação. Eu quero fazer um artigo, de repente, propor uma publicação nos anais da biblioteca. Enfim, eu quero dar continuidade a isso. Além disso, eu encontrei algumas peças referentes a concursos públicos que foram feitos para bibliotecários em 1907 e 1913. na biblioteca. Então, e essa documentação também vai ser trabalhada por colegas minhas pesquisadoras. Na verdade, eu indiquei a essas minhas amigas que tinham, que, na verdade, havia essa documentação. E aí eu falei, comentei com elas, olha, eu acho que vale muito a pena a gente recuperar esse material esse material para falar de uma história dos servidores da biblioteca. Enfim, que, na verdade, isso valeria a pena dentro do projeto delas. Que esse projeto de história dos servidores da biblioteca na verdade não é um projeto meu, é um projeto delas. Mas, quando eu vi essa documentação, eu falei, gente, tem tudo a ver com o que vocês estão fazendo. Então, e aí eu passei para elas. Então, tem várias outras coisas que eu, assim, em termos de conteúdo, que eu posso falar também sobre esse fundo do Ministério da Justiça. Por exemplo, para entender a questão das forças policiais, do corpo de bombeiros, tem vários processos. Eu nem sei se essa documentação, essas instituições têm, mas a gente tem, vocês, no caso do arquivo, vocês guardam documentos referentes à administração do corpo de bombeiros. Assim, vocês têm, na verdade, vários livros de ocorrências de incêndio com todos os registros do que aconteceu. Então, para se entender uma história institucional, por exemplo, do corpo de bombeiros, isso é relevante também que isso seja divulgado. desculpe trazer esse volume de informação muito caótico, mas isso inclusive traduz a própria lógica do que foi esse fundo do Ministério da Justiça. Mas assim, além do fundo GIF, eu também queria falar um pouco dos outros fundos que eu trabalhei também. Eu acho que vale a pena também falar. O fundo da DCDP, que é o fundo da Divisão de Censura de Versões Públicas, não, lá em Basília é DCDP. Ele, na verdade, ele tem vários instrumentos de pesquisa. Ele está, assim, está muito bem tratado e ele tem um nível de descrição razoavelmente interessante. Mas, eu só queria, na verdade, sugerir, enfim, se isso chegar até as pessoas que trabalham com o acervo, de repente, porque tem documentação da administração geral que se remete a várias obras de teatro, de cinema, enfim, do âmbito. Então, de repente, vale a pena fazer notas remissivas, assim, conectar essa documentação. Eu acho que, assim, mas é só realmente uma sugestão. O fundo em si está super bem tratado. eu, assim, eu vou lá, Brasília, eu pesquiso há anos, então, é uma coisa, assim, que eu vejo que está em um estágio bem avançado. E eu também queria falar um pouco, também, do Cian, né? Que é, na verdade, o sistema eletrônico de vocês, na verdade, de busca, é base de dados, né? Enfim, uma coisa, assim, isso é uma dúvida que eu tenho, assim, queria até, assim, se alguém puder, eu tenho uma questão, por exemplo, a Biblioteca Nacional tem a base Sofia, que é uma base de acesso aberto. Você entra no site e você, é, você, na verdade, você faz a busca ali mesmo. Você não precisa de nenhum cadastro prévio. no caso do Cian, você já precisa de ter um cadastro. Eu não sei se tem alguma questão de informação que não pode ser divulgada. Enfim, eu não sei se tem alguma restrição de acesso. Então, assim, aí, justamente, assim, eu fiquei com essa dúvida. Então, eu resolvi, justamente, até colocar. e uma coisa também que eu queria também tratar. Eu trabalho há muitos anos com pesquisa, só que essa base de dados do Cian, ela tem vários níveis de pesquisa e isso acaba dificultando bastante a busca por parte dos usuários, porque, às vezes, tem diferenças muito grandes quando você vai fazer nos diferentes níveis. Então, mesmo a pesquisa multinível, que é uma das opções, ela acaba sendo bastante problemática porque, às vezes, ela recupera dados e ela não dá a possibilidade de você filtrar. Eu acho meio estranho quando você vai fazer a pesquisa em vários em várias bases de dados você pode ter palavras que você pode uma coisa e outra. Então, você exclui documentos que não tenham as duas ou mais palavras. Assim, tem outro tipo de pesquisa. Então, às vezes, só que é um sistema de busca dentro de base de dados, a meu ver, bem... Porque são vários fundos também. Agora, quanto ao nível de acesso realmente, você tem dado que é de acesso restrito, então... Posso te responder? Só para responder essa pergunta, eu não sou especialista muito longe disso, mas essa informação específica sobre a questão do cadastro, eu acompanhei junto, a minha área acompanhou junto com a coordenação geral e há discussões a respeito disso, junto com a Cotin, pensando na segurança da informação e pensando também em vários fatores. Então, isso está constantemente, já tem um tempo que isso está constantemente em discussão, a ideia é realmente tentar viabilizar que não se faça o cadastro dessa forma, pelo menos que a gente consiga uma maneira mais amigável nesse sentido. É só essa informação que eu tenho, mas o que eu quero te dizer é, isso é discutido. Em relação a esse outro tipo de pesquisa que você falou, eu acredito que te atenderia, pelo menos parcialmente, a pesquisa avançada. Tá. Pode, pode, assim. O do Cian, que você quer saber, o Cian, ele é uma base de dados e documentos, não é de biblioteca. Então, o objeto já se torna diferente. Sim, sim, claro. E, geralmente, o primeiro valor do documento é o probatório. Então, os documentos aqui têm valor de probatório e depois o de pesquisa é o que você faz. E também tem muitos documentos que também têm informações diferentes que a dos livros. Sim. Então, o cadastro também, além de uma ferramenta de contabilizar e de saber, tem essa característica de responsabilidade pelos dados que você está acessando numa base de dados que é de documentos. Sim, sim, Então, também tem essa característica do cadastro. Sim. Eu concordo com você, é uma base de dados. Como ela é específica para documentos, ela não é tão amigável, porque nós temos uma descrição multinível que é preciso ser feito, tratamento arquivístico é preciso ser feito desse jeito para poder as pessoas terem acesso aos documentos, que é a arquivística. Porém, também está se pensando no âmbito do CINAM, no âmbito da COTIN, uma máscara ou uma interface mais amigável, porque isso é uma demanda e isso está super sendo trabalhado, todo mundo também quer que seja amigável, mas essa descrição tem que ser desse jeito com as dividas, guardadas as dividas proporções, mas ela no âmbito do arquivístico tem que ser feita desse jeito, diferente da base Sofia, que é só de livro. Claro, não, eu acho ótimo destacar essa diferença entre as bases de dados, porque quando eu tive de fazer o cadastro, eu já tinha imaginado, bem, deve ter documentos sensíveis, documentos com informações privadas, até porque o Arquivo Nacional também custodia acervos ligados a uma história muito recente do Brasil, então, eu acredito que inclusive tem informações de ordem privada, assim, é... Então, a missão principal do Arquivo Nacional é gerenciar todos os documentos do Poder Executivo e quando eles forem de valor permanente recolher o Arquivo Nacional, então, o Arquivo Nacional tem por essa missão guardar documentos que são do Poder Executivo, qualquer um sendo feito lá atrás ou sendo agora novos, tanto que recolheu recentemente o CNV, né, que foi agora, tem documentação sensível também. Ah, entendi, entendi. E aí, assim, já que eu me debrucei por um tempo sobre o fundo GIF, aí eu, na verdade, eu queria, assim, trazer algumas sugestões porque foram coisas que eu fiz e que em si não me tomaram muito tempo de trabalho. Eu, na verdade, eu anotei a data de entrada e de saída, assim, qual é o limite de data das caixas, né, eu fiz essa questão temporal, eu achei importante frisar, e eu também, na verdade, eu recuperei a própria identificação que já tinha, já estava nos documentos, na parte, normalmente os documentos vêm com uma folha de rosto que diz o nome da instituição, Biblioteca Nacional, Arquivo Nacional, Fundação Oswaldo Cruz, Instituto Nacional de Educação, então, na verdade, isso já facilitou bastante. Na verdade, é só para a gente conectar isso com o tipo de informação que é fornecido ao usuário na entrada, porque eu fiz isso, mas se já existe essa identificação, por que ela já não está lá no início para a gente poder ter acesso, né, enfim? É, deixa eu tentar responder, eu sou Sheila, estou supervisor agora da área de processamento técnico e documentos do executivo e do legislativo e o GIF está sobre a nossa custódia. O que é o GIF? Vamos primeiro começar do começo. O que é o GIF? O GIF não é um fundo, o GIF é um grupo de identificação de fundos internos. Foi um grande grupo da década de 80 que esteve aqui com a FGV, se eu não me engano, em colaboração, cooperação com a FGV, fizeram um grande grupo de identificar documentos que tinham sido extraviados do seu fundo original. Ministério de Justiça e Negócios Interiores, agora chegou a pessoa que mais sabe e eu vou falar vergonha aqui. Ministério da Justiça e Negócios Exteriores, outros tipos de fundo, todos os fundos. Agora vamos falar de fundo e coleção. Fundo é todo documento que é produzido por uma instituição durante as suas atividades. E coleção é todo documento acumulado, não é produzido pela instituição, é acumulado pela instituição durante o seu funcionamento. Então, a diferença de fundo é o documento produzido pela instituição e coleção é aquele acumulado. É um documento que não foi produzido pela instituição. No GIF foram só fundos, então, por isso, dos ministérios descendo para... você falou da educação, a Faculdade Nacional de Medicina. Ela foi durante muito tempo, em 1891, no Ministério da Justiça e Negócios Exteriores. Ah, entendi. O Ministério da Justiça e Negócios Exteriores era o super ministério de hoje. Ele abarcava tudo. Ele abarcava tudo, jogava nas onze. Esse... Não, ele está falando da Primeira Repórter. É porque você não estava... Aí, assim, então, o GIF foi esse grande grupo de identificação de uma massa documental que tinha se pedido do seu original. Tinha um fundo, Ministério da Justiça e Negócios Exteriores, mas tinha um pedaço separado. O que se fez? Se identificou. Identificar, eu digo, só ver que aquele documento pertence àquele conjunto. E se identificou dessa forma e se separou em caixas. Talvez por período, eu não sei. Então, acontece o seguinte, isso era o instrumento de trabalho interno da década de 80 que foi durante alguns anos sido feito e não teve continuidade. Não teve continuidade de qual era a próxima etapa. A etapa era voltar com essa documentação para os fundos originais. Por isso que se fez a coisa. Então, como ele não voltou, voltou, não voltou, não voltou, e a demanda pela documentação era grande, resolveu se liberar em algum momento, resolveu se liberar essa grande identificação. Por que que não foi tratado até hoje? Porque ele não é um fundo, como eu disse aqui. Ele não é fundo. Eles são vários fundos que estão esperando voltarem para o próprio fundo que eles têm dentro do Arquivo Nacional, para o lugarzinho dele, lá com os irmãozinhos dele, que eu costumo falar. então, por isso que para o Tata Fundo, o GIF é bem grande, esse trabalho vai ser um trabalho hercúrio, e a gente tem só na sessão do Executivo são 25 quilômetros de documentos, no arquivo são 55, no nosso são 25. Então, é o maior acervo do Arquivo Nacional. Então, aquele negócio que você falou no começo da sua palestra, você sabe que a dedicação é ótima, você sabe que os profissionais são capacitados, porém, entra governo, sai governo, entra servidor, sai servidor, a massa documental é muito grande, então, é nesse coisa. Então, a gente tem, a gente sabe dessa necessidade de tratamento do GIF, não ignora, não, 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 só que tem vários projetos para se tratar, o negócio é o tempo e o dinheiro pessoa, juntar tudo do astral de tudo para tratar. Te digo para você ficar otimista porque, em breve, assim, vou te dizer que, sei lá, não posso te dizer anos, mas daqui a alguns anos, uns dois anos pelo menos, pelo menos, a gente vai ter que entrar no GIF. o otimismo da sessão é esse, a gente está atacando umas coisas que estão bem, bem, barra pesada, só que o GIF, assim, está na mira mesmo. Ah, que bom, ótima notícia. Deixa eu ver, a descrição multinível, eu já falei, fundação, você fala da Primeira República, né? Isso. Ah, então não, você fala que é da Delegacia de Costumes, né? Isso. Você já foi na Ficha de Artistas, sim, na Ficha de Artistas e na Segunda Delegacia. Sim, também, isso já vi. Na verdade, a gente já visto antes de fazer esse... O DCDP, ele é antes do SCDP, né? O SCDP é na IGP, não é? Não, o DCDP já é ditadura. DCDP já é ditadura. Já é ditadura. Isso, é 68, 68 em diante. Não, tem antes, não tem. É CDP. Ah, não, mas esse eu não, na verdade, eu vejo da DCDP que é em Brasília. É, nós temos aqui da SCDP. É, a SCDP que a gente fez uma série chamada Censura Prévia. Isso. Que é letras musicais, a gente conseguiu um convênio com o... com o BNDES, a gente conseguiu um projeto de digitalização, a gente digitalizou todas as letras musicais, peças teatrais e... e... tem mais um... Carnaval. com o que eu fiz de Carnaval. Inclusive, antes da ditadura, inclusive, não é? Porque a SCDP funcionava, isso. Isso. Porque ela funcionava, inclusive... Só que ela tem outros, outros fundos, outras séries, desculpa, outras séries. Então, a gente tem rádio, a gente tem televisão, a gente tem uma série de administração, a série de... então, é... bem grande. E pode ser algum de interesse. Com certeza, já estou aqui. Só não tem instrumento. Não está liberado, mas aí, depois a gente conversa numa cooperação técnica. assim, é... assim... É... Tem que começar do início, porque eu acho que eu cheguei atrasado. É, na verdade, eu tenho dois projetos de pesquisa, um projeto de pesquisa institucional, que, na verdade, é sobre consumo de cinema na Primeira República. Então, na verdade, eu venho publicando, inclusive, sobre esse tema. E esse é o projeto de pesquisa que eu toco na Biblioteca Nacional e... Você já viu a censura as peças de atras, segundo a Delegacia auxiliar clínica. Sim, também. E tem toda uma parte que era dos entróitos, ou cortinas. Sim. Exatamente os filmes que eram mudos e eles eram narrados em pequenos esquetes de atras para poder as pessoas entenderam. Eu já dei uma olhada por alto, mas depois eu quero, justamente... Na verdade, eu vou me debroçar mais a fundo, mas assim, mas eu conheço o acervo. Na verdade, eu fui atrás desse acervo que estava disperso, quando eu fui fazer o fundo GIF. Achei alguma coisa. Não, não, não. O de censura, na verdade, até peguei Primeira República e um pouco da Era Vargas também. Peguei a transição. Esse material vai de 1919 e 1932. Especificamente. É um período muito fechado. Sim, sim. Trata das peças teatrais e aquele material todo que era produzido no período. Ah! O instrumento já vai em PDF na página e está totalmente disponível. Ah, não. Esse eu já tinha visto. Enfim, assim. Mas só... E o outro projeto, que é um projeto que eu venho... Só conflito. Claro. O fundo Luz Gastão de Cranolidória trata da produção cultural do primeiro século. Ele morre na década de 40 e ele produz material de educação e de cultura desde o... Ah, eu vou dar uma olhada nesse. Até o início dos anos 40. A P14, Luz Gastão de Cranolidória. Tá, vou... É um conjunto que eu acho que vai a ter. Todos os arquivos privados, principalmente na primeira metade do século, é interessante para você. Sim, sim. Eu sugiro a fundação Eva Klabin. Ah, sim. Que existe um material bastante diversificado e está na internet. Ah, não. Principalmente as revistas de cinema estão lá. Sim, sim. Do Museu Lázaro Segal. Do Museu Lázaro Segal. Sim, sim. Não, isso eu já... Já conheço. E o outro, na verdade, projeto que eu faço, mas aí é um projeto que até surgiu da minha pesquisa de tese, mas eu resolvi tocar depois, é uma pesquisa sobre censura durante a ditadura. E é uma coisa mais... Que aí é mais recente, que é um trabalho de campo que eu faço em Brasília. Eu vou lá no acervo da DCDP e aí eu faço um levantamento sobre filmes brasileiros que foram, na verdade, alvo da avaliação da censura. Os dossiês estão em Brasília, mas os filmes estão aqui. Ah, sim. Tem a... Os dossiados do conjunto porque aqui a gente tem condição de preservação. Vocês têm o laboratório aqui, né? O material está conosco. Sim, sim. Não, assim, alguns filmes até... Alguns filmes eu até quero agendar para ver, assim. É... É, pois é. Sim, sim. Digitalizada. Tem um vídeo que chama Os Anos de Exceção em que a gente produziu, a casa produziu e quando eu estava, eu trabalhei na filmográfica, exatamente no acervo da censura, a gente produziu um pedaço, com pedaços de filmes censurados. Ah, sim. Então, se você pode ver, não tem problema, está liberado a consulta. Ah, está ótimo. Os Anos de Exceção. É, eu sei que no setor de atendimento tem uma listagem dos filmes que estão liberados para consulta. Eu sei que, na verdade, assim, eu quase, assim, é porque, enfim, acabou que, na verdade, eu fiquei preso mais no trabalho junto ao fundo GIF. Mas, eu fui dar uma olhada nessa lista de filmes, né? E tem várias coisas que me interessam ali também. Quero... O que você está pesquisando hoje? Na verdade, eu fui achar a documentação que foi acolhida pelo Ministério da Justiça e Negócios Interiores em relação à polícia. Tem várias coisas de polícia, assim. Eles estão meio que classificados no instrumento SBE 019. 018, 019. Mais um... 018, 019. Você tem bastante material. É, mas... O que acontece? Hoje, só fazer uma ressalva. Claro. O grupo, o conjunto documental GIF e o conjunto documental GIF são dois grupos de trabalho que foram instituídos em 1983 no Arquivo Nacional. O primeiro, para classificar e organizar a documentação ou identificar a documentação que estava dentro da casa e que nós não sabíamos o que era. E o segundo, para captar material para ser recolhido no Arquivo Nacional. Então, um é GIFI e outro é GIFE. Grupo de Identificação dos Fundos Internos e Identificação dos Fundos Externos. Ok? Os fundos externos identificados que a gente recolheu após o GIFE é censura, relação de vapores, carteira de estrangeiro, todos os prontuários de estrangeiro, todo o material que estava no Ministério da Justiça, nas superintendências da Polícia Federal. porque a nossa possibilidade era o seguinte, Celina Vargas Amaro Peixoto queria mudar a sede do Arquivo Nacional que já não tinha mais capacidade de tratar. Então, o que é que ela fez? Ela começou a identificar os fundos internos e começou a identificar os fundos externos. Identificou que no Ministério da Justiça tinha um conjunto documental enorme que precisava ser recolhido. O Ministério da Justiça queria se livrar daquele material. A gente queria receber, mas a gente não tinha espaço. Então, o Arquivo Nacional cedeu a antiga sede da Rua da Constituição em troca de um terreno em Santa Cruz que foi cedido à Casa da Moeda que em troca no cedeu esse conjunto. Então, a gente triangulou essa operação. Então, o GIFE nos serviu em algum momento para trazer essa documentação que muita gente hoje reclama porque o Arquivo Nacional tem carteira de estrangeiro. A gente só tem essa sede porque a gente tem carteira de estrangeiro. Sim, sim. Bom, ok? Já o conjunto GIFE ele foi acumulado durante décadas com a parcela de recolhimento selvagens, que a gente chamava, por uma parcela que durante a década de 60 os ministérios começaram a mudança para Brasília e não conseguiam levar papel. Então, o que acontecia? Os burros sem rabo eram contratados pelo governo federal para jogar um monte de papel fora. Passavam na porta do Arquivo Nacional e os servidores compravam. Então, a organização do GIFE ela é atípica por vários motivos. Um deles é esse. O GIFE ele foi constituído a organização dele se constitui como o voceano e a caixa identifica o documento identifica o fundo e identifica o assunto. Porque se fez um organograma no início do instrumento STA 003 você tem uma série de organogramas com a atribuição de cada diretoria. Sim, que é o que está lá. Isso. Então, quando você tinha a atribuição de educação em 1850 era uma atribuição do Ministério do Império da Segunda Secretaria. E isso é dessa forma que está. Só que numa mesma caixa você vai ter Ministério do Império Ministério da Justiça Ministério da Agricultura porque a documentação estava jogada. Se você fosse parar até o início da informatização do Arquivo Nacional para organizar esse acervo você teria que abrir todas as caixas e juntar essa documentação toda por origens. Isso é inviável e desnecessário hoje em dia. Porque a nossa proposta na casa é você abre cada caixa trata cada conjunto daquele como um dossiê atribui a anotação da caixa correspondente e identifica a origem o conteúdo e o destino. Data e acabou procurado. Se a gente fosse fazer isso nos anos 80 teria que fazer o contrário. Hoje a gente não precisa mais disso. A gente só precisa de recursos e mão de obra. Bom, se você levar em consideração que só a série Polícia do GIF é composta de 560 latas não é viável a gente dizer que efetivamente a gente tem condição nem perna de fazer isso nesse momento. Sim, sim, sim. Não, foi o que eu comecei falando. Você tem que entender que o GIF é um conjunto de documentos atípicos com recolhimento atípico e uma junção de várias coisas. Durante o início dos anos durante o final dos anos 50 e início dos anos 60 uma parcela desse material foi pinçada e se constitui o que hoje é o boulier. E J, 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 A, B o boulier foi pinçado desse material. Então, você imagina um armário com 100 gavetas 20 gavetas foram abertas e tratadas e é o boulier. Meu Deus do céu. 80 gavetas continuam fechadas e a gente não sabe o que tem dentro. O GIF não será viável tão cedo. É assim. Ok? Então, esse é o problema. foi uma coisa que eu conversei com o pessoal do atendimento eu ainda não fiz porque realmente eu estou bastante sem tempo mas quando terminar o curso lá na post que eu estou dando eu vou bater uma lista de todo o material que eu vi para passar para vocês. Uma parte do GIF quando eu ainda estava na sala eu fiz uma coisa que eu chamava de função social do pesquisador que não é só chegar aqui e encher o nosso salto. Ele tinha que ter um retorno. então o que eu fazia eu te entrego para uma caixa e uma folha para você identificar o conteúdo em troca eu deixo você ver os outros conteúdos que os outros pesquisadores não indicaram. Eu tenho um paco assim que ainda tem uma base que a gente começou a fazer e não deu depois que eu saí da sala foi limada então eu não sei muito bem o que que tem mas a gente teria condição de se vocês continuassem a digitar pelo menos alimentar uma parcial dessa base. mas o GIF ele já está que aí você tem todas as caixas cada pesquisador e os pesquisadores que na época identificaram eram pesquisadores inexpressivos e essas pessoas estavam começando na carreira gente mas eu estou de brincadeira claro que se chamasse nesse aluno inexpressivo óbvio um dos maiores historiadores enfim que a gente tem então são pessoas que tinham interesse e que a gente fez troca é o como é que é o Flávio dos Santos Gomes sim entendeu Álvaro Nascimento ah o que ganhou o prêmio inclusive então todas essas pessoas passaram pela sala de consultas quando eu estava lá no início no final da graduação e no início dos seus projetos de pós-graduação ah que ótimo por isso que a gente conhece as pessoas e as pessoas se interessaram enfim foi uma troca sim claro continuidade durante algum tempo depois não teve como fazer sim sim não mas assim mas enfim é porque eu também me dispus a fazer isso também assim pois é assim porque eu fiquei sete meses fazendo setecentas caixas nos interessam assim pelo menos eu tenho um instrumento provisório de um fundo se a gente juntar o restante das planilhas que foram feitas pelo Clujip a gente tem muito mais material é isso assim é é é assim eu vou entendi não eu não tenho ok só que ia dar uma colaborada claro não claro não ótimo assim é bom ter mais informação mesmo sobre o que é esse fundo até pra eu poder enfim é porque eu pretendo continuar meu trabalho de campo aqui então eu quero fazer na verdade eu quero começar em agosto uma nova fase do trabalho de campo e só que em agosto já vou estar com com tudo batidinho bonitinho pra trazer pra vocês o o vai ser em Word aquela coisa bem primária assim se você der se você der a planilha já facilita a vida é isso assim mas exato assim o que eu vou fazer mas aquela coisa bem primária mesmo o Word aí botar o localizador de vocês botar o que tem assim é porque antes de você chegar eu tava comentando que eu achei uma documentação pra biblioteca muito importante assim eu achei o processo de prestação de contas da construção do prédio da Biblioteca Nacional mas a planta tá no outro conjunto assim é eu achei também da Biblioteca vários concursos feitos pra bibliotecários relatórios da gestão Mário Bering mas se você der continuidade a isso você vai encontrar a parte que falta ou a complementação desse material dentro do JJ que é Ministério do Império é Cultura e Belas Artes JJ7 JJ7 Cultura e Belas Artes 9 e Negócio das Províncias é porque na verdade eu encontrei por acaso isso na verdade o JIF não tem muito jeito não é por acaso mesmo é assim como foi esse ajuntamento não é uma não é uma um crescimento orgânico né então a gente você vai encontrar conjuntos inteiros 560 caixas da polícia tudo junta sim sim fácil fácil mas você vai encontrar a próxima caixa tem muita coisa de polícia muita coisa administração da polícia civil gabinete de identificação muita coisa também tem muita coisa do corpo de bombeiros também estava comentando antes de você chegar brigada policial você também tem uma outra questão que é o seguinte é uma forma de vamos dizer assim de limitar o sujeito tem muita gente na polícia que está internado ou que é preso ou alienado se o sujeito apresentava qualquer distúrbio ou se ele não integrava a ordem comum ele era considerado alienado então ele era internado então se você olhar os processos alienados muitas dessas pessoas foi ótimo você tocar nisso porque nesse fundo específico do ministério da justiça tem administração manicomial tem coisa de hospital dos alienados você vai encontrar também uma parte como a parte dessa parte dos presos eram colônias agrícolas do estado do rio de janeiro a complementação desse material dessas internações você vai encontrar no ativo público do estado ah sim é assim não agora que você estava comentando sobre isso tem muita coisa relativa a administração penitenciária a colônias penais assim tem várias se você não tinha como enquadrar o sujeito ele era alienado sim não e uma não e assim um outro tipo de documentação que também se sobressai muito nesse nesse fundo do ministério da justiça dentro do do GIF é a questão de estrangeiros da expulsão de estrangeiros tem muito tem muito processo de expulsão de estrangeiros aí você nesse conjunto aí a gente tem um outro conjunto que é o o IJ é o não é o é o o IJ7 que eu acho que é o IJ7 que é expulsão e deportação sim então aí tem os processos administrativos você vai encontrar depois na documentação é do do da justiça da judiciária você vai encontrar os processos de exploração de lenocídio que grande parte desses processos tratavam da exploração de mulheres sim tinha uma coisa muito muito forte de escravas brancas sim tinha uma coisa muito forte de ideias subversivas que eles consideravam eu comentei isso mais cedo a revolução russa e depois de 17 em diante tem muito tem muita principalmente na década de 20 tem muita expulsão de anarquistas sim sim eu estava comentando antes que os processos de expulsão de estrangeiros acabaram me interessando e eu fui ler alguns desses processos vários processos de expulsão se deram por exibição de filmes considerados anarquistas comunistas socialistas e eles eram enquadrados para serem expulsos tem uma parte das peças teatrais nesse conjunto de peças teatrais tem peças que acabavam de ser encenadas na Europa e eram encenadas no Rio de Janeiro e muitas peças eram no idioma original então você encenava no Rio de Janeiro um contingente absurdo de peças em italiano e peças em francês tudo bem que francês a gente entende que era o inglês da época mas muitas coisas em italiano muitas coisas em outras línguas muito específicos e passando mensagens se você ler aqui nós temos os textos e a censura não identificava isso porque as pessoas não eram treinadas para isso então a censura muito deixava passar textos que atendiam aos interesses desses grupos anarquistas etc então preste atenção também nos textos e nos autores o índice todo é detalhado agora não mas só então colocar que agora você descrevendo como esse esse GIF foi na verdade sendo acumulado faz todo sentido assim ter na verdade documentações assim porque eu estava comentando antes tem faculdade de medicina da Bahia escola de direito do Recife tem uma caixa que eu identifiquei que você tem na mesma caixa a noite das garrafadas de 1831 e você tem no momento seguinte o estatuto dos estranhos dos portugueses de 1934 então tem um século um século que separa dois documentos na mesma caixa sim eu não tinha identificado no mesmo instrumento no mesmo trabalho e aquilo ali ia ser um trabalho que se não faz de voltar a mudar e disse que aconteceu de separar aquilo sabia se que estava na caixa era trabalho de tirar e voltar porque a pessoa antigamente a gente faria com a separação física hoje não tem mais sentido não é lógico você trabalhar dessa forma. Aquele trabalho todo que a gente tinha que passava um dia escolhendo a cor da capa, três dias fazendo o texto inicial e cinco anos passando essa pena, não existe mais isso. Não existe meio de você fazer dessa forma. Porque o trabalho de arquivo ficaria inviável. O problema é que o Arquivo Nacional a gente tem um corte. Um corte temporal. Documentos produzidos anterior a 1930, a gente fez um corte dizendo que essa matriz material é permanente. Documentos posteriores documentos posteriores a gente considerava na época passíveis de avaliação. Então, a gente tinha uma unidade chamada atualmente uma COGED, mas a gente chamava divisão de pré-arquivo. Em que a gente avaliava para saber o que a gente podia descartar e o que podia ficar. E aí, com a fusão da COGED, acabou. Então, todo o material que entrou no Arquivo Nacional era considerado agora permanente. Por isso que tem, a partir da lei de arquivos, tratamento já considerado antes. Na verdade, como essa documentação era permanente, ela nem passava por aquelas etapas de avaliação. Não, não. Então, você tem de tudo. Existe um processo dessa altura, dessa altura, que é a primeira radiodifusão da Agência Nacional. Só contas, e só dizendo de onde estava indo, até onde ela estava alcançando. Nessa parte do GIF, tem muito, tem muita documentação que aí realmente eu detectei que tinha pouco valor informacional. tinha muito, por exemplo, pedido de licença, mas não tinha sequer, por exemplo, uma grande descrição do que era. Tinha o nome da pessoa, o qualificador, idade, nacionalidade, e a pessoa pedindo a licença. E era aquilo. E, na verdade, tem algumas caixas nesse sentido. Mas, agora, você dizendo que tem esse demarcador antes de 1930, é tudo considerado permanente, aí faz sentido ter esse... Enfim, porque realmente é uma documentação que tem pouco valor de informação. assim, a meu ver, é até difícil até a gente colocar até mesmo em termos estatísticos, porque não tem... Quando eu não tenho a quantificação total do fundo, eu não posso nem avaliar a gente. É isso. Assim, é... É porque tem um documento... Obrigado. Imagina. Obrigado, querido. Até logo. Tchau, tchau. Tem um documento e tem um documento arquivístico. Um dia, sim. Porque é, sim, são coisas diferentes. Sim, sim. O documento, como tem um código de classificação, ele tem uma temporalidade de C. Aí, você avalia, você avalia o documento, você vai lá no código de classificação, tem a tabela de temporalidade. Aí, por exemplo, nota fiscal. Nota fiscal. Você pode eliminar. Depois que prestou a conta, pode eliminar. Assim, é porque, assim, nesse GIF, na verdade, que não é um fundo, enfim, agora é o fundo do Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Dentro do fundo, especificamente, do Ministério da Justiça, realmente tem uma documentação que agora, com essa informação, ah, não, antes de 1930, é considerado documento permanente. Só que, realmente, em termos de informação, a gente não tem nem... Você não tem nem como fazer uma avaliação estatística porque você não tem a unidade do fundo. Então, assim, como você vai fazer um trabalho quantitativo estatístico se você não tem a dimensão, nem a dimensão da totalidade daquilo. É porque a totalidade realmente se perde. Mas se você tivesse uma estimativa, não. Mas existe, na verdade, existia um conjunto maior e isso aqui é a mostragem de, sei lá, 30%, 40% do que era esse conjunto total. Aí daria para fazer uma pura mostragem. Mas até isso inviabiliza. Mas, enfim, assim, o que eu queria, assim, na verdade, trazer aqui um pouco para vocês é justamente essa conversa. Eu acho, assim, que como usuário, e eu até fico feliz de contribuir de volta minimamente para vocês, é, por exemplo, chegar um outro pesquisador daqui, sei lá, dois anos. Aí ele vai ver o mesmo fundo que eu fui ver. ah, não, mas está lá, não. Ah, lá tem Biblioteca Nacional, tem Instituto Nacional de Educação, tem Fiocruz, tem Administração Penitenciária, tem Hospital dos Alienados. É porque é um fundo muito vasto, assim, é esse fundo do Ministério da Justiça. Ele é um fundo que eu considero relevante para a história de várias instituições, assim, é uma coisa que eu venho batendo muito na tecla, assim. Pois é. Então, eu acho que, assim, já que, por exemplo, o Sátiro estava comentando que já existe, por exemplo, outras identificações feitas por outros pesquisadores, de repente, recuperar isso também que eles já fizeram, assim, é, porque eu, por exemplo, eu vou entregar o arquivo eletrônico, então vocês já vão poder ter isso, mas como eles fizeram, acredito que, sei lá, numa máquina de escrever, é porque antes, no final dos anos 80, início dos anos 90, ainda, as pessoas nem tinham muito computador pessoal, as pessoas usavam mais, uma máquina de escrever, da Olivete, eletrônica, então, de repente, tem, tem essa lista, então, de repente, ou nem precisa alguém digitar, só, de repente, digitalizar a lista num scanner, já ajudaria também, assim, é, mas, assim, aí eu volto ao ponto inicial, eu entendo totalmente a questão estrutural que vocês apontam, assim, eu como servidor público me deparo com as mesmas questões, me solidarizo totalmente, é, e, assim, espero não ter sido desrespeitoso em nenhum momento, assim, é, eu, assim, realmente eu vim com o espírito mais colaborativo possível, e, é, só pra encerrar a, a minha fala, eu acho importante, eu acho muito importante a gente sinalizar essa conversa interinstitucional, que é mal bem, eu estou representando a minha instituição, assim, é, embora eu não tenha um cargo de confiança, mas eu sou servidor da biblioteca, é, eu acho importante que a gente converse como, é, como servidor e como instituição pra tentar buscar mesmo soluções comuns pra problemas que todos nós temos, assim, é, quem trabalha com acervo sabe o quão difícil é, o quão desgastante é, é, eu, é, eu até durante um tempo, eu confesso que eu tive de, é, processar, é, é, porque, é, me fazia mal às vezes, fisicamente mesmo, é ver que eu não poderia fazer nada diante das situações que acontecem, assim, é, e eu tive, trabalhar muito tempo de ver que não era comigo, o problema não era eu, assim, não era num plano individual, então, é, eu sempre coloco, é, isso, toda vez que eu vou conversar com colegas da instituição ou de outras instituições, gente, a gente tá aqui lidando com questões de ordem estrutural, com questões de ordem institucional, que inclusive transcendem as próprias instituições, porque questões orçamentárias, questões de políticas públicas, não necessariamente os gestores das instituições também têm, é, voz às vezes, então, são questões políticas muito complexas que a gente precisa lidar no, no nosso micro, né? Sim, culturais, é, o valor que as pessoas atribuem aos documentos, é, o valor que as pessoas atribuem à história, o valor que as pessoas atribuem a essa busca por esse passado, enfim, é isso, então, assim, a gente tem que, é, continuar batalhando por isso, enfim, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Muito obrigada, Pedro, é, foi um prazer, acho que foi muito colaborativo hoje, foi ótimo, foi no formato até que você pediu, né, você queria esse formato. uma conversa, então, é isso, pode colocar, muito obrigada, a gente vai encerrar a transmissão, e, obrigada novamente. a gente vai encerrar a transmissão, 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 a gente vai encerrar a transmissão,